Música IBBN em Festa Hoje, dia 25 de setembro, nossa igreja com muita alegria recebe 15 novos membros. São discípulos de Jesus que se juntam a nós para a comunhão do Espírito e para nos fortalecer no cumprimento da missão. Sejam muito bem-vindos! O Memorial da Ceia do Senhor acontecerá no domingo, dia 2 de outubro, no culto da manhã. Os elementos da ceia, o pão e o suco serão servidos pelos mais novos membros da igreja. Será um momento especial para juntos lembrarmos e proclamarmos a morte de Jesus Cristo a nosso favor, bem como alimentar a esperança do cumprimento da volta da sua igreja. No dia 12 de outubro, vamos comemorar o Dia das Crianças com um piquenique das famílias. Será na Chacra Califórnia. Para o almoço de comunhão, cada família levará para o churrasco, carne e refrigerante, pratos e talheres. Uma programação muito especial está sendo preparada pelo nosso pessoal do Ministério Infantil. Musical Infantil Milagre do Natal Nossas crianças estão começando os ensaios para a apresentação do musical Milagre do Natal no mês de dezembro. Todas as crianças de 4 a 12 anos podem participar. Para isso, devem estar nos ensaios todo domingo às 10 e 15 da manhã, após a EBD infantil. Atenção, pais! Tragam seus filhos para os ensaios. Eles serão bênção para todos os que ouvirem a mensagem cantada do nascimento de Jesus. Escola Bíblica Dominical é a oportunidade para a família unida crescer no conhecimento e na intimidade com Deus. Temos estudos para todas as faixas etárias. Em outubro, estudaremos valores para a vida. Dia 2 de outubro, falaremos sobre a fé. No dia 9 de outubro, sobre gratidão. No dia 16 de outubro, falaremos sobre perdão. No dia 23, falaremos sobre irmão, quem é o meu. E no dia 30 de outubro, falaremos sobre esperança. Para você que deseja se batizar ou está em transição de igreja e entende ser direção de Deus unir-se à nossa igreja, venha participar da classe de integração de membros. No dia 2 de outubro, vamos iniciar uma nova turma. Todo domingo, às 9 horas da manhã. Eleições 2016 Você tem apenas alguns dias para orar ao Senhor, ponderar e decidir em quem vai votar no dia 2 de outubro para vereador e prefeito da nossa cidade. Seja um bom cidadão. Vote com sabedoria. Vamos cooperar para uma cidade cada vez melhor. Culto ao vivo Você que está longe da cidade ou com reais dificuldades para ir ao templo, pode cultuar conosco por meio da transmissão dos nossos cultos. Ao vivo, todos os domingos, às 9 e às 19 horas. Solidariedade Vá até o hemocentro da cidade e doe sangue. Você vai ajudar na recuperação de enfermos e pode até cooperar para salvar vidas. E não se esqueça, quando você vier de carro para a igreja, estacione no Extra. Pegue o ticket e carimbe na recepção da igreja. O acampamento de jovens e adolescentes está chegando. Dia 14, 15 e 16 de outubro, na Chácara, Califórnia. Venha participar conosco. Para maiores informações, falar com o Tomás ou com o Giovanni. E chegamos ao final de mais um programa. Na semana que vem estaremos de volta. Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus! Obrigado.